Quais são os nossos pilares que nós acreditamos? Nós temos o pilar de consultoria, que trabalhamos, como a Sponsor nasceu há 10 anos atrás aproximadamente, nós começamos com consultoria, especificamente, trabalhando muito com consultoria de CRM, mas nós evoluímos muito ao longo desses anos e nós estamos trabalhando também com consultoria de canais, canais de relacionamento, canais de venda e também consultoria de negócios. Então, nós fazemos aí um projeto bastante forte. Só que nós não gostamos de fazer só a consultoria, entregar o book na mão do cliente e falar assim, tá bom, agora se vira. Nós gostamos e como nós somos, acho que 100% do nosso staff ex-executivos, nós gostamos de fazer até o processo de implementação. Então, fazemos a gestão da implementação, senão nos frustra muito para a gente fazer só a consultoria. E a maioria dos casos a gente acaba desenvolvendo também. Bom, temos toda uma parte de business, onde a gente desenvolve novos modelos de negócio, desenvolvimento de oportunidades de negócio de cross-business, variavelmente nós discutimos com os nossos clientes oportunidades de fazer negócios entre os nossos clientes ou negócios entre os nossos clientes e algumas empresas parceiras. É o exemplo do seguro que nós estamos fazendo. Seguros, tem muita gente de seguros aí. Então, nós estamos numa concorrência, liderando uma concorrência de um dos nossos clientes fortes para que as seguradoras explorem as bases de seguros. Assim, também estamos fazendo outras parcerias com o objetivo de fazer um cross-business entre as empresas, onde tem a oportunidade de fazer negócios. Então, a gente está explorando muito isso porque tem potencialidades, tem ativos entre as empresas e a gente acaba promovendo isso. A parte de marketing, a gente trabalha muito na parte digital. Trabalhamos também na parte não digital, mas principalmente na parte digital, onde o nosso forte é redes sociais. Nós trabalhamos bastante com redes sociais. Não sei se vocês perceberam, a nossa marca de redes sociais é a marca iWin, que é uma marca onde nós lançamos um programa de fidelidade em redes sociais há dois anos atrás. E essa marca acaba sendo a nossa marca que desenvolve todos os projetos digitais, que tem ênfase em redes sociais, mas a gente trafega em todos os meios. E-commerce, website, mobile, e-mail marketing, enfim, a gente trabalha com várias iniciativas. E a parte de performance, que é na parte de gestão de canais. Então, muitas empresas, muitos clientes nos solicitam para que a gente faça a gestão de um canal específico. Um canal, pode ser um canal de televendas, pode ser um canal de e-mail, um canal de mala direta, como a Readers, por exemplo, um canal, um projeto multicanal, onde tem e-commerce, onde tem a rede social, enfim. A gente faz a gestão do canal. Então, aí, gestão mais tática e operacional. As outras áreas são mais estratégicas. Então, o nosso drive, até o nosso logotipo, teve um erro do pessoal de arte, que eles, quando apresentaram para mim e para o Marcos, apresentaram o S e o R grande. Eu falei, para que isso? Não, esteticamente, por causa do equilíbrio. Eu falei, que raio é isso? Não faz sentido isso. E aí, a gente acabou fazendo do limão uma limonada e chegamos à conclusão que é o seguinte. Na verdade, é assim. E é o que, de alguma maneira, está no nosso DNA, que é da estratégia até o resultado. Então, é disso que a gente trabalha. Quer dizer, a gente gosta de conceber a estratégia, mas de fazer a gestão e ir até o resultado. Então, essa é a nossa filosofia de atuar de uma maneira completa, desde o planejamento até a execução e a mensuração de resultados. From Strategy to Results, esse blog está disponível para todos. A gente faz sempre algumas publicações. Aqui é um exemplo de uma publicação do social media, que fizemos agora recentemente. E aqui é o nosso QR Code, que leva para o nosso site. Eu, Marcos, Andréia, estou aqui para a área alfabética. Camila, o Eduardo, a Graciela, Juliana, Mariana, Marina, Ricardo. Tem alguns parceiros aqui que trabalham com a gente, como o Paulo, como o Sérgio. Bom, aqui, como eu falei, CRM. Vamos falar um pouquinho do digital, que é o nosso iWin, que é o principal aqui. Então, essa área é exclusivamente para digital. E assim, não dá para ficar fora do digital, onde nós temos 94 milhões de pessoas no Brasil incluídas. Então, assim, o público está lá. Não dá para fazer qualquer estratégia hoje, pensar em alguma estratégia de qualquer coisa. Para vender mais, para reter mais, para fidelizar mais os clientes. Não tem como não pensar em digital. Ele não é um componente apenas. Ele, na verdade, tem vários braços. E logo, logo, vão criar mais um. Aqui a gente colocou alguns. Então, assim, quando a gente pensa em digital, nós estamos pensando em diversas maneiras. Desde o básico, que é o Google, que tem aí Google e buscadores, que o Google virou sinônimo de categoria, a gente acaba falando dele. Mas é o que é líder, então a gente acaba entrando. Então, aqui, desde a oportunidade de você ter relevância dentro de uma busca simples, está certo? Onde, hoje, 60% aqui do faturamento online vem do search e 40% é display, quer dizer, são os banners. Então, assim, ainda continua muito relevante a questão do search. Aqui nós trouxemos alguns exemplos. E não adianta só colocar o search se você não está preparado com o seu site, todo tagueado, para que, de fato, receba esse tráfego. Outro elemento é o e-mail. Muita gente fala, poxa, mas e-mail, é spam? Não. Tem muita gente que faz coisa ruim. Mas aqui a gente sempre trabalha de uma maneira muito segmentada. A gente tem muitos parceiros aqui, como a Alphabase, que está aqui, que nos ajuda a segmentar bem o público, a identificar melhor a relevância, a fazer todo o tracking de resultados, desde entregabilidade, abertura, cliques, quem foi para o cadastro, quem não foi. Então, nós temos aí toda uma metodologia. Então, não adianta mandar um milhão de e-mails. Não, é melhor mandar cinco mil relevantes para o seu público, que você vai ter uma taxa de conversão melhor. Muita gente fala assim, tem alguns clientes nossos, inclusive, que usam de maneira discriminada. E a gente está ensinando os clientes a usar de uma maneira mais, agregar inteligência. Porque, senão, de fato, vira spam. Social. Não dá para trabalhar também sem social. Está aí o público. 46 milhões. Esse número varia, porque o Facebook fala uma coisa, o Twitter fala outra. Mas, olhando alguma coisa como perto de 50 milhões de pessoas estão lá no social. Não dá, de novo, para pensar numa estratégia sem pensar no social. E aí, o social, imagine que não é só o Facebook. O Facebook é o maior, é o que tem mais relevância. Mas tem outras redes que têm pertinência com o seu produto ou com o público que você está buscando. E aí, que a gente acaba compondo o mix dessa estratégia de redes sociais. Website aqui, enfim, quem não falou há muitos anos atrás, eu quero ter um website. Agora, todo mundo já tem. Ou a maioria já tem. A questão é migrar do website, que é uma maneira institucional, para um modelo transacional. De relacionamento e transacional. E aí, é que esse momento, vocês vão ver aqui nos dois cases, tanto da Bolsa quanto da BMF Bovespa, como tratar isso. Como tratar o relacionamento para depois você fazer a transação. Então, aqui é importante você ter também uma estratégia muito clara. Não é só o look and feel, mas sim, principalmente, a estratégia de relação que você vai ter com o seu público. Quer seja ele um prospect, quer seja ele um cliente. Então, 22 bi de faturamento não dá para ficar de fora também. Então, assim, a composição desses elementos digitais é que faz com que a gente consiga ter ótimos resultados. Também não dá para ficar de fora de mobile. Então, assim, quem não tem celular, quantas pessoas têm mais celular do que habitantes no Brasil. Então, assim, a média é de mais de um celular por habitante. Então, assim, que seja 85%, 90% pré-pago, não é, Mônica? Mas, enfim, ele dá para se comunicar, seja através de uma campanha de SMS, por exemplo, mínima, básica, mas dá para fazer muito mais coisas, com aplicativos hoje, com oportunidades muito fortes. Então, assim, e está crescente. Quer dizer, hoje, boa parte dos acessos à internet está acontecendo no mobile. E existe aí uma tendência de que exista uma mudança de comportamento. Quer dizer, a partir do momento que as pessoas têm o acesso do mobile, o acesso pela internet vai ser maior do que através de notebooks, computadores, etc. Então, a ideia é que a gente acompanhe essa tendência e pegue, de alguma maneira, a carona onde o consumidor está. E o faturamento do mobile também tem crescido bastante. Eu lembro que quando eu, há 4, 5 anos, quando a gente fez a joint venture com a Ogiv, a gente falava em mobile, o mobile era 0,1% do mix de advertising ou de mobile. Hoje já está em 17%. Então, enfim, não dá para ficar de fora do digital, não dá para ficar de fora do mobile. Então, assim, qual desses elementos vamos utilizar para a estratégia? Depende muito do desafio do projeto, da solução que a gente precisa ter e de onde o público está, para que a gente, de fato, faça um mix melhor para atender. É como se lá atrás a gente estivesse aqui, imagine que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estivesse falando de propaganda. Eu quero atingir meu público na propaganda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de mídia. Um plano de mídia que vai pegar quem? Quem é meu target? O meu público-alvo é homem, mulher, 25, 35 anos, aonde está? Eu vou lá olhar nas emissoras de TV, no rádio, na TV, aonde é que está o meu público. Puxa, que legal. Eu vou conseguir identificar e vou fazer um plano de mídia onde eu tenho maior assertividade para atingir meu público. O que aconteceu nesses últimos anos? A gente tem muito mais variedade de mix de canal, só que eu tenho uma possibilidade muito forte de relacionamento através do digital. Quando você está falando de mídia offline, você não tem essa relação. A relação é passiva. O consumidor assiste lá um comercial de TV que precisa ter, by the way, precisa ter. Não estou falando para migrar tudo para cá. Precisa ter. Entretanto, eu crio o desejo na TV, mas a relação eu faço no digital. E aí é que a gente usa todas as técnicas e iniciativas de CRM que a gente já aprendeu até hoje. Então, essa é a grande possibilidade do digital, que você tem 100% mensurável e 100% endereçável individual, se você quiser. Se a gente conseguir permitir. E hoje, tecnologia não é mais barreira, porque já foi. Antes, puxa, eu preciso comprar uma ferramenta de tecnologia. Na maioria das empresas que a gente começa a trabalhar ou que a gente trabalha, eu já tenho a ferramenta de CRM. A questão é como fazer com que essa ferramenta gere relacionamento e gere transação.